Olá, boa semana para você que nos acompanha aqui no canal da Escola Sabatina Oficial também no canal da Igreja do Unaspe Engenheiro Coelho é um privilégio estar junto com você mais uma semana para estudarmos um tema essencial desta temática do trimestre que é Vida, Morte e Eternidade eu sou o pastor Júlio Ribeiro da Faculdade de Teologia e junto comigo este trimestre, você já sabe estamos professores aqui do Seminário de Teologia do Unaspe da Faculdade de Teologia do Unaspe para compartilhar o conhecimento deste tema tão importante e daqui a pouco nós iremos tratar do tema número 5 Ressurreições Anteriores à Cruz mas antes eu quero sempre te lembrar ative as notificações clique em inscrever-se inscreva-se também neste canal e selecione o sininho não esqueça de deixar o seu like para a gente faça o seu comentário e compartilhe este link nas suas redes sociais nos seus programas de mensagem família, amigos leve conteúdo de qualidade para que todas as pessoas ao seu redor tenham acesso às bênçãos que você tem tido também aqui através do estudo da lição da Escola Sabatina no canal da Escola Sabatina Oficial e também da Igreja do Unaspe e como eu disse, este trimestre a Escola Sabatina é produzida a lição da Escola Sabatina é produzida junto aos professores da Faculdade de Teologia do Unaspe e esta semana eu tenho o privilégio de ter com a gente uma vez me disseram pastor, por que você não traz mais mulheres? vão estar aqui no momento eu estou trazendo a professora, a doutora Christy Shedwick ela é professora aqui na graduação e na pós-graduação do Unaspe de Teologia a professora Christy ela concluiu a sua graduação em História aqui no Brasil depois foi para os Estados Unidos onde cursou mestrado e doutorado na área de Arqueologia e Religião ênfase em Antigo Testamento línguas antigas ela foi durante um bom tempo também professora da maior escola de hebraico online que existe no mundo hoje ela lecionou online hebraico bíblico e desde a metade, segunda metade de 2015 ela veio para o Brasil e leciona na Faculdade de Teologia no ano de 2015 era professora na nossa Faculdade Irmã, na FAP Faculdade Adventista do Paraná onde também há um seminário de Teologia e em 2016 ela e o seu esposo foram trazidos para o Unaspe para aqui lecionar a professora Christy ela é casada com o professor Christopher não é coincidência eles são pais da pequena Ema de 7 ou 8 anos ela vai confirmar daqui a pouco está na sala do meu filho inclusive também na escola e a professora Christy ela leciona hoje hebraico bíblico ela leciona pentateuco ela leciona também livros históricos e outras disciplinas ligadas ao Antigo Testamento na pós-graduação na última formatura da Faculdade de Teologia no ano de 2021 ela foi quem fez o sermão a mensagem bíblica do culto de sábado eu recomendo você que assista eu não disse isso a ela ainda mas um sermão que me tocou profundamente uma das mensagens mais profundas e detalhadas a respeito de algo do Antigo Testamento que eu já ouvi estou falando isso publicamente foi uma grande mensagem para a uniglória de Deus está aqui no canal da Igreja do Unasco e também professora Christy é um privilégio ter você aqui você sabe que eu admiro o seu trabalho acompanho gosto muito da maneira como você leciona tenho muito boas referências não tive a oportunidade de ter aula contigo mas hoje tenho o privilégio de trabalharmos juntos na Faculdade de Teologia muito obrigado por ter aceitado o convite e estar com a gente esta semana é um prazer Júlio é muito bom estar aqui compartilhando fazer essa conversa com você obrigado professora espero ter apresentado tudo não esquecido nenhum detalhe e esta semana nós vamos tratar de um tema muito importante porém antes eu quero neste momento convidar você que nos acompanha também a professora Christy vamos fechar os nossos olhos vamos orar pedindo a benção de Deus para que ele direcione o estudo dessa semana vamos orar juntos eterno Deus muito obrigado pela presença da professora Christy conosco que o senhor a abençoe também o seu esposo professor Christopher a pequena Emma a sua família as suas aulas e a abençoe também aqui neste momento que compartilha conosco o conhecimento agradecidos nós somos em nome de Jesus amém daqui a pouco nós vamos entrar na temática com a professora Christy mas eu gostaria de lembrar você que esta semana falaremos deste tema número 5 ressurreições anteriores à cruz e você pode estudar conosco gratuitamente através do guia de estudos da bíblia que está no site da casa publicadora brasileira através do link mais.ctv.com.br você pode estudar gratuitamente conosco através deste link caso você deseje ter o aplicativo da lição da escola sabatina no seu celular a casa publicadora brasileira disponibiliza agora o aplicativo da escola sabatina gratuitamente a versão light você consegue fazer o seu login sua senha no aplicativo escola sabatina e baixar gratuitamente a versão light no seu tablet no seu smartphone para acompanhar também diariamente o estudo mas caso você queira adquirir o guia de estudos aquele livrinho físico que nós imprimimos que nós aliás que nós escrevemos anotamos sublinhamos você pode entrar em contato com a CPB Livraria aqui do Unaspe através do WhatsApp ou do e-mail que aparecem para você e aí um dos nossos amigos o Frank a Angélica o José Roberto ou a Elifer um desses quatro amigos vai te atender e te explicar como você pode estudar receber na sua casa o guia de estudos vida, morte e ressurreição ainda dá tempo porque nós estamos esta semana estudando a lição 5 e este trimestre teremos 14 estudos então ainda dá tempo de você ter aí na sua casa tá bom? o tema desta semana professora Christie é ressurreições anteriores à cruz sabemos que a mais famosa das ressurreições relatadas na Bíblia é a do Senhor Jesus porém a Bíblia traz algumas outras ressurreições ocorridas e antes de entrarmos nas perguntas que temos também quero lembrar a você que nos acompanha que toda semana temos um texto chamado de texto-verso para memorizar e é este texto que nós iremos então ler agora juntos para trazer aqui o norte ao nosso estudo você pode acompanhar aí na tela comigo ou até na sua Bíblia João no capítulo 11 versos 25 e 26 há uma declaração que eu leio agora acompanhem comigo então Jesus declarou eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que morra viverá e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente você crê nisto? João capítulo 11 versos 25 e 26 professora Cristian nesta semana nós vamos refletir um pouco aqui sobre as ressurreições que aconteceram antes até da morte e ressurreição do Senhor Jesus e eu queria lhe perguntar ou começar na sua área de especialidade lá no Antigo Testamento nós temos o relato em Judas 9 e também Lucas 9 da ressurreição de Moisés e nós temos também dois exemplos outros que a lição nos traz do Antigo Testamento de ressurreições em 1ª reis 17 e 2ª reis 4 professora o que nós poderíamos falar aqui a respeito das evidências sobre esse texto para afirmar que Moisés realmente ressuscitou e quais as semelhanças e diferenças que nós encontramos nessas duas ressurreições que o guia de estudo nos traz no Antigo Testamento professora seu áudio obrigada a ressurreição de Moisés é interessante porque ela permanece como uma tradição por muitos anos não declarada no Antigo Testamento mas depois abertamente declarada no Novo Testamento já exemplificando essa ressurreição e essa em Judas uma declaração sobre como ela é corporal como brigam pelo corpo dele levanta-se o corpo dele e ele sabe volta a ser quem ele era nessa ressurreição é muito marcante a ressurreição dele tem também o contraste Moisés estava a caminho da Terra Prometida e agora ele não vai poder entrar ele recebe uma proibição ele recebe um corte e depois a gente percebe que Deus na verdade fez com ele algo muito maior que foi levar ele pra Canaã Celestial né então assim cada passo de ressurreição mostra o poder que Deus tem sobre a vida e a morte e isso é fundamental é fundamental entender que a recompensa do justo é a vida só que o salário do pecado é a morte então às vezes as pessoas precisam passar pela morte antes de chegar na vida mas Deus tem o poder disso também não é só de preservar uma vida que existe mas de refazer uma vida que deixou de existir um corpo que agora está decoposto se levanta e passa a ser passa a estar bem novamente as duas outras ressurreições que se encontram nos livros de reis elas são ressurreições entre feitas aliás pelos profetas Elias e Eliseu o que é interessante nelas é você ver uma ressurreição como a de Moisés feita diretamente por Deus levanta ele e vai e a ressurreição pela intervenção de um servo de Deus então o privilégio que esses profetas têm de Deus dar a eles um pedido muito especial que é trazer a vida nos dois exemplos a gente vê que essas pessoas intercedem e persistem persistem com Deus para a ressurreição daqueles que morreram sob o cuidado deles que é o que os marca tanto esses filhos de pessoas vulneráveis num caso é o filho de uma viúva que provavelmente vai depender dele na velhice e num outro caso o filho de uma mulher que nunca tinha tido filhos um filho que foi um presente pra ela e que agora foi tomado dela de uma maneira muito abrupta nesses exemplos a gente consegue ver que Deus concede o poder da vida àqueles que persistem no caminho dele aqueles que são de novo os servos dele e em contraste com Moisés esse poder total que Deus tem sobre a vida e a morte e de poder revertê-la assim como com uma palavra professora muito interessante esse aspecto que você trouxe aqui a respeito da condição das pessoas que receberam aqui essa ressurreição dos dois exemplos do antigo testamento claro na primeira que foi colocada é um ato do próprio Deus para conserva o seu né então a gente vê realmente vindo diretamente de Deus esse poder essa ação e na sequência servos de Deus executam para pessoas que ali representam talvez eles mesmos diante de Deus ou seja Deus para com Moisés e agora eles sendo Deus para aquelas pessoas ressuscitando os filhos e você tocou num ponto muito interessante aqui que eu achei que foi a questão da de uma pessoa que era viúva não é ou seja sem aquele filho ela não teria nenhum tipo de amparo na sua velhice e outra alguém que era estéreo que teoricamente já sabia o que era não ter filhos mas experimentou o milagre de Deus ao ter o filho e agora tem a oportunidade de pela segunda vez experimentar isso me chama atenção porque nos mostra o cuidado de Deus esses pequenos detalhes não é de Deus ele trazendo dois servos um que é apresentado como Elias e depois o seu ajudante que toma o seu lugar e é interessante que aqui no caso de Eliseu eu percebo que o milagre ele é duplo né Eliseu teve a oportunidade de vivenciar uma estéreo tendo filhos e depois a ressurreição desse filho realmente o antigo testamento nos apresenta através dessas ações o cuidado de Deus mas falando em viúva professora Christi quando vamos para o novo testamento nós temos também alguns exemplos interessantes de ressurreição e eu queria mencionar duas aqui para que você pudesse nos ajudar comentando a primeira delas diz respeito ao relato que se encontra ali em Lucas capítulo 7 versos 11 e 17 que trata do filho também de uma viúva a famosa história da viúva de Naim não é e a gente sabe que realmente essa história pelo jeito que ela foi escrita traz uma grande comoção uma mãe que perde o seu filho e ali ela cruza com Jesus dentro do do féretro dentro da caminhada até o cemitério daquela caminhada que nós já participamos de amigos de parentes que é um momento muito duro de silêncio quantas vezes já passamos por isso e ela se encontra com Cristo essa é uma das cenas que eu gostaria que você comentasse mas além deste filho de uma mulher viúva por outro lado há um outro relato que nós encontramos em Marcos 5 que é o relato agora de uma filha de uma menina de um outro homem agora Jairo Jairo alguém que ouve falar de Jesus alguém que o acompanha de longe e depois acompanha mais de perto quando a sua filha vem a morrer a respeito da viúva de Naim especificamente qual seria a diferença que nós encontramos quando comparamos com a ressurreição realizada por Elias e por Eliseu e depois eu entro aqui na filha de Jairo são três viúvas então a gente vê primeiro esse paralelo das três viúvas os milagres de Jesus e os milagres de Deus aqueles principalmente que foram escolhidos para serem relatados a gente sabe que muitos dos milagres de Jesus por exemplo não foram relatados e que provavelmente muitos milagres do antigo testamento também não foram relatados mas esses que foram escolhidos eles são muito simbólicos eles são simbólicos do que é o reino dos céus do que é o plano de Deus e do que é o poder de Deus e do que Deus é capaz de fazer por nós então quando você coloca essa ressurreição três ressurreições com filhos de viúvas você vê uma certa continuidade não é só o fato dela não ter quem a sustente mas é o fato dela não ter continuidade então ela já perdeu o marido e agora ela perde o filho a segunda geração então a promessa de que a morte não é o fim e que há uma continuação após a ressurreição então na nossa na nossa concepção do que é a ressurreição e de quando ela acontece estamos falando agora de uma ressurreição específica uma ressurreição que acontece para continuidade aqui na terra no momento mas é uma promessa de que uma ressurreição final pode acontecer a gente vê Deus fazendo isso seja através de pessoas seja através dele mesmo da sua fala da sua presença então você tem aquela promessa de continuidade o fato de uma delas do antigo testamento ser estéreo também de novo a mulher estéreo só pode ter filhos com a benção de Deus a vida só vem através de Deus e é uma vida tão abundante que é uma vida que supera a morte então a ressurreição é uma maneira de mostrar isso e do mesmo jeito que você tem uma continuidade agora numa história que aparentemente tinha sido cortada que seria agora a história as gerações dessas viúvas você tem uma continuidade uma das coisas que eu acho muito bonitas uma das minhas preferidas na história da viúva de Nain é o fato de que ela não pede para Jesus ela não precisa tomar essa iniciativa ela simplesmente está andando ela está passando e as viúvas eram conhecidas a ideia da viúva e do orco são aqueles que passam pela sociedade desapercebidos ninguém repara neles eles são invisíveis invisíveis no pior senso no senso de ninguém repara de ninguém ajuda de ninguém percebe as necessidades e o que a gente vê aqui é Jesus que está a caminho de um outro lugar passando na entrada da cidade e prestando atenção naquilo que a gente assume que ninguém presta atenção e é isso que ele está fazendo professora Cris muito interessante essas colocações porque realmente são detalhes que estão no texto que se a gente não olha de modo mais atentivo e a teologia tem até um nome para isso uma leitura mais próxima close reading a gente chegar mais perto do texto se aproximar dele e ver os detalhes a gente não percebe realmente esse cuidado com Cristo em trazer aquilo que ela não pediu mas necessitava muito interessante agora há um outro ponto e talvez um pouco diferente porque no caso da filha de Jairo Jairo a gente sabe que Jesus ele recebe ali uma intervenção no meio da multidão imagina o Jairo correndo passando no meio de todo mundo dá licença dá licença e é o caso inclusive que também há uma outra cura Marcos capítulo 5 a fala da mulher com fluxo de sangue que não é o caso hoje mas a gente vê que Jairo pede senhora minha filha está morrendo o senhor pode ir até lá mas professora nessa leitura específica da filha de Jairo então nós vimos um filho de uma mulher agora uma filha moça de um homem o que nós aprendemos principalmente quando vemos e ouvimos o senhor Jesus dizendo assim olha a criança não está morta mas ela dorme qual é o entendimento o que Cristo está querendo ensinar ali tanto para Jairo para a multidão e para nós hoje vou começar até mencionando uma coisa que você falou como você colocou os gêneros a inversão de gêneros nas histórias cria um certo equilíbrio e se você comparar você tem outros tipos de equilíbrio a gente estava falando de viúvas pessoas extremamente vulneráveis na sociedade provavelmente com pouquíssimos recursos e Jairo é chefe de sinagoga é um homem é completamente independente tem seus próprios recursos e o caso dele de se aproximar de Jesus acaba sendo muito diferente ele vem com toda humildade então isso é muito interessante e aponta para apesar de ter de tudo e acesso a tudo talvez acesso a médicos da época tratamentos da época dinheiro posição ele vem humildemente para Jesus e ele tem a fé de que se Jesus chegar na casa dele a filha dele pode ser curada então ele demonstra isso e Jesus demonstra também de novo nenhum preconceito ele não está aqui para ajudar só os necessitados no sentido que a gente talvez pense porque diante dele todos nós somos completamente necessitados e a gente vai ver essa parece que há uma interrupção com a mulher do sangramento com a caminhada demora para ele chegar na casa de Jair mas a atitude de Jesus é uma atitude que mostra uma paz e um controle na situação que às vezes a gente passa desapercebido na história Jesus não está preocupado em chegar lá antes dela morrer porque curá-la ou ressuscitá-la é o mesmo para ele o poder da vida é o mesmo e ele sabe que de novo eu mencionei que são todos símbolos as pessoas compreendiam essas curas de pessoas doentes e já se surpreendiam mas eles tinham que entender além disso e Jesus aproveita esse momento para ensinar uma lição para eles e até uma terminologia que é a terminologia da morte como um sono por quê? porque a morte principalmente o que a gente denomina a morte nessa terra essa primeira morte antes da ressurreição ela não é permanente ela coloca a nossa futura vida nas mãos de Deus então Jesus quer que eles compreendam isso que ele tem o poder e que vai haver uma ressurreição a ressurreição não era um assunto esquecido dentro do judaísmo da época de Jesus ela era um assunto extremamente debatido porque saduceus não acreditavam na ressurreição e fariseus acreditavam na ressurreição e Jesus debateu chegou a debater sobre ressurreição com os saduceus então você vê ele demonstrando ele vai muito além de dizer as escrituras apoiam isso ele vai além pra dizer olha como isso é possível então cada atraso de Jesus é um sinal então ele explica ela como dormindo mas mesmo as pessoas ainda não estavam acostumadas com essa terminologia aparentemente e não entendem ela está dormindo então está tudo bem não não necessariamente mais pra frente com Lázaro Jesus vai fazer a correlação direta e vai explicar o que ele quer dizer nesse momento ele deixa assim mas ele chega e traz ela de volta à vida e os que estavam à volta dela sabem que ela estava morta então o milagre é feito de forma visível as pessoas entendem que ele trouxe alguém de volta à vida muito interessante esta cena professora você que nos acompanha se você der uma olhada no livro de Marcos a ressurreição da filha de Jairo isso me chama muito a atenção ela é o ápice daquilo que nós chamamos de um pacote de um combo você que gosta de ir na lanchonete pedir o seu combo aqui a gente tem a partir de Marcos capítulo 4 verso 35 em diante até o capítulo 5 isso me chama atenção professora Christie há uma crescente de milagres primeiro a gente vê Jesus ali ele acalmando a tempestade não é? em Marcos 4 de 35 a 41 mostrando aqui pra nós que ele tem poder sobre as forças da natureza na sequência você vê Jesus expelindo demônios do homem lá em Decapolis e o texto nos mostra essa narrativa nos mostra que Jesus também tem poder sobre as forças sobrenaturais logo em seguida ele cura a mulher com fluxo de sangue o texto nos mostra que ele tem poder sobre as forças da enfermidade e aqui com a filha de Jairo vem esse ápice onde ele mostra o texto mostra que Cristo também tem poder sobre a própria morte é muito interessante forças naturais forças sobrenaturais as forças da enfermidade e finalmente as forças da morte e Cristo ele realmente tem um poder sobre isso e você que nos acompanha não pode deixar de considerar isso que a professora Christy diz é por isso que o texto e o verso para memorizar que nós lemos o Senhor Jesus diz todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente e quem crê em mim ainda que morra viverá e professora Christy talvez o maior de todos os talvez a maior de todas as histórias além da do Senhor Jesus a dele não dá para comparar é o concurso como a gente diz não dá para competir mas de todas as ressurreições humanas de alguém que não tinha a natureza divina tirando a de Cristo então talvez a de Lázaro seja a mais emblemática aquela descrição que nós encontramos aqui em João no capítulo 11 dos versos 1 até o verso 44 eu queria lhe perguntar porque você falou das demoras de Jesus ele se demora ele se atrasa a um compromisso para parar ali no enterro do filho da viúva de Nãe Cristo se você analisar no contexto de João capítulo 4 ele muda sua caminhada e fica alguns dias em Samaria não era o seu plano se ele seguisse o caminho que teria que seguir ele se demora ali mais alguns dias e milagres acontecem ele é glorificado prega o dele ali aqui Jesus ele se demora para chegar até Lázaro que quando a notícia chega Lázaro só está doente e aí Jesus ele se atrasa e toda a história narrativa nos mostra isso que fica claro que a doença e até a morte de Lázaro eram para glorificar o nome dele ou o nome de Deus como que a gente entende isso daqui em que sentido Jesus ou Deus o Pai foi glorificado com Lázaro ficando doente e posteriormente vindo a falecer o bonito da história de Lázaro é como a história de Lázaro tem paralelos com a ressurreição de Cristo número um nenhum desses dessas ressurreições anteriores bom Moisés foi tirado da sepultura mas ele também foi enterrado por Deus já Lázaro foi enterrado por seres humanos permaneceu na sepultura quatro dias e foi chamado para fora e sai da sepultura que é um paralelo muito grande com a própria ressurreição de Jesus então é um morto assim há dias corpo já apodrecendo e mostrando o poder de Deus de tirar os seus da sepultura depois de muito tempo então não é uma ressurreição acabou de morrer ressuscitou é uma ressurreição passou um tempo esse tempo não literal mas de novo simbólico do tempo que todos passam ou passarão nas sepulturas antes de serem ressuscitados finalmente no tempo que Jesus passou na sepultura então há um destaque muito grande para esse milagre e ele também permite uma compreensão da teologia por trás da ressurreição dentro da discussão que ele tem com Marta Marta tem uma fé inabalável em Jesus ela diz assim se você estivesse aqui ele não teria morrido mas eu sei que ele vai ressuscitar eu tenho fé então ela ela já tem fé e a fé dela coloca nas mãos dela que ela não perdeu o irmão mas que ele está dormindo e de novo Jesus usa essa expressão dessa vez ele deixa muito claro Lázaro está dormindo ah ele está melhor não Lázaro morreu e aí ele deixa muito claro o que ele quer dizer com dormir e como ele coloca a morte como um sono quando ele chega para Marta Marta tem a fé na ressurreição completa ela sabe que Jesus vai ressuscitá-lo mas ela não sabe que vai ser agora então Deus coloca isso como se fosse um presente para eles para mostrar esse poder para dizer de certa forma eu tenho poder Jesus também vai ressuscitar e por outro lado aqueles que tem fé em Jesus os seus entes queridos vão ressuscitar Deus tem o poder de fazer de trazer a vida de renovar a vida então ele ele dá esse presente para as irmãs e ele dá essa demonstração para todos a sua volta que é um dos milagres que mais balança a sociedade milagres em que Jesus fazia curas no sábado e esse milagre da cura de sábado da cura da ressurreição de Lázaro são tão importantes por causa disso é Jesus dizendo eu sou o Messias e aqueles que estão contra ele se posicionam também e aqueles que estão a favor dele recebem suas recompensas muito interessante também esse paralelo e nós encontramos isso também não é professora ali nos sinais de Cristo no evangelho de João quando a gente olha o sexto sinal a respeito de Cristo dando agora visão a um cego nós encontramos alguns comentaristas vão exatamente nesse ponto de que o mesmo milagre que faz o cego enxergar é aquele que faz os fariseus e saduceus ficarem mais cegos do que já eram a mesma luz a mesma luz que dá visão a um cega o outro e depende muito da intensidade da luz e da disposição em receber essa luz e para você que nos acompanha a professora Christy tem sido muito feliz aqui nas colocações e você pode crer nisso a promessa da Bíblia é que mesmo aqueles que morrem neste mundo sejam pessoas inocentes no sentido de que buscavam a Deus pessoas que realmente tinham a vida com Cristo ou pessoas que durante toda a sua vida fizeram o que era mal mas antes de sua morte entregaram o seu coração a Jesus a Bíblia diz que esses ressuscitarão para a vida todos aqueles que tiverem os seus pecados perdoados que clamarem a Cristo o nome disso é graça você que vive quando morrer se for crendo em Cristo não morrerá eternamente mas se alguém que você conhece morreu crendo em Cristo a promessa que essa pessoa vai ressuscitar professora Christy nós sabemos que o tema desta semana deste trimestre é vida morte e eternidade e na lição número 3 tratamos com o doutor Adriano e na sequência com o doutor Vanderlei Dornelis alguns pontos sobre a crença da imortalidade da alma e eu sou muito honesto em dizer eu percebo e sei que muitas igrejas hoje não pregam mais sobre a volta de Cristo porque não faz sentido acreditar num Cristo que vai retornar se eu creio que quando eu morro eu já vou direto ou para o inferno ou para o purgatório ou para o céu neste sentido eu lhe pergunto se a alma realmente fosse imortal que necessidade haveria da ressurreição dos justos e ímpios do fim dos tempos seu áudio não haveria necessidade de uma ressurreição porque a recompensa ou punição o julgamento acontece no ato da morte ele independe de um julgamento central e a recompensa ou a consequência é imediata né no próprio verso o verso da lição ele fala de uma morte eterna se existe uma morte eterna a morte tem que ser completa ela é a total ausência de vida então não pode haver uma continuidade de pensamento e aqueles que morrem ressuscitarão então de novo vai morrer há um fim mas pode haver uma ressurreição em todas as ressurreições que acontecem em duas Jesus fala claramente do caso de ser um sono ou seja da ausência de pensamento da ausência de consciência e em nenhuma das outras é levantado questionamento em momento algum de onde essas pessoas estavam então quando Jesus vem onde está Lázaro Lázaro está na sepultura porque o corpo dele está na sepultura é da sepultura que ele sai vivo então você não precisa ter algo que desce algo que sobe ou a crença de que há uma continuidade em um outro lugar né você tem muito claramente que essas pessoas ou são ou não são olha que interessante a partir do momento da morte ele deixa de ser ele não é mais porque ele está morto ele está inconsciente excepcional professora exatamente você que nos acompanha percebe cada dia cada lição cada semana fica mais claro o foco hoje foi mostrar que quando você morre quando alguém morre mas crê em Cristo a promessa é de que haverá uma ressurreição a não ser que Cristo volte em nossos dias só existe uma certeza para a nossa vida todos iremos morrer na semana passada professora eu completei 40 anos eu começava a conversar com a minha esposa eu cheguei no topo da montanha russa na metade agora eu começo a descida porque se Deus for muito generoso viver 80 anos é o que alcançaremos alguns vivem um pouco mais que isso mas eu estava pensando bastante na minha vida uma certeza que nós temos é que há um fim eu via esses dias em algum lugar eu ia para São Paulo no metrô ali na rodoviária eu pensava poxa vida todos nós aqui nascemos para morrer não há nenhum de nós que consegue evitar isso para por mais que o ser humano tente reproduzir vida em laboratório nós sabemos disso é que há essa tentativa não é possível o ser humano tem uma data de validade e a professora Cristi hoje nos trouxe essa abençoada mensagem de que o fim vem para todos mas o que acontece depois pode ser diferente todos somos iguais na morte nós deixamos de ser mas se crermos em Cristo seja numa morte prematura como no caso da filha de Jairo da viúva de Naim ou numa morte por velhice que alcança tantos todos os dias a promessa de que se cremos nele quando ele voltar seremos ressuscitados e viveremos com ele por toda a eternidade professora Christi Shedwick professora de Antigo Testamento e Arqueologia no Seminário de Teologia do Unaspe muito obrigado pela sua participação o meu desejo é que Deus abençoe você o professor Christopher que nesse momento está nos Estados Unidos não é cursando seu doutorado creio eu também a pequena Emma que está aí crescendo aluna nossa aqui do colégio que Deus abençoe os seus avanços nos estudos o seu ensinar na sala de aula que pelas referências que temos os alunos gostam muito não só do conteúdo mas também da maneira de ensinar que Deus te abençoe cada vez mais amém eu quero te pedir para encerrar com uma oração daqui a pouquinho antes disso você que nos acompanha deixe o seu like se inscreva nesse canal ative as notificações faça um comentário coloque aqui o ponto que você achou interessante da lição e também compartilhe o link deste canal deste vídeo com os seus amigos professora que você ore agora por nós por aqueles que nos assistem sejam membros da igreja adventista sejam de outras denominações que muitos acompanham porque fato é que quando Cristo voltar haverá um só rebanho um só pastor e pela promessa bíblica ressuscitarão pessoas de todas as denominações e até aquelas que nunca fizeram parte de uma mas no íntimo do seu coração entregaram-no para Cristo que Deus nos abençoe e mantenha essa promessa viva no nosso coração olhe por nós neste momento oremos querido Senhor ler e entender a tua palavra é uma bênção um privilégio que você continue guiando esses estudos Senhor e abrindo as mentes das pessoas que se interessam que querem ouvir a tua palavra que querem estudar e aprender que possamos nos aproximar de ti pela tua palavra aprendendo cada dia mais te conhecendo cada dia melhor abençoa cada um pai cada família representada por aqueles que te buscam que assistem esse canal e que estão estudando com isso obrigada Senhor pela paz e cuidado pelo amor incondicional e por cada momento das nossas vidas que nos levam mais próximo de ti queremos nos colocar esta semana em tuas mãos pedindo proteção orientação e bênçãos em nome de Jesus amém e aí Legenda Adriana Zanotto